Então a gente começa falando aí sobre o atual momento de transição. Existe aí uma expectativa que gera consternação e bastante espanto sobre o número de ministérios. A gente já sabe que o futuro governo muito provavelmente iria ampliar, porque já tinha falado inclusive de ministério dos povos originários, questão de representatividade. Ministério dos ministérios. E abrindo aí outras pastas, mas agora existem especulações que chegam o número de 32 pastas a partir de janeiro. Então a gente vai direto para a redação da Jovem Põe News Curitiba conversar com a Manuela Niklevics. Manu, é com você. Oi, Rafa. Bom dia mais uma vez para você, para o Riva e para todo mundo que nos acompanha agora no RN Dia Paraná. Pois é, o grupo de transição começou de fato o seu trabalho ontem, na segunda-feira. Foi um dia de bastante discussão entre os representantes do grupo e as lideranças petistas que têm como objetivo terminar esta semana com uma nova configuração da esplanada dos ministérios para o ano que vem. Então eles querem bater o martelo aí no número de ministérios, de pastas que nós teremos a partir da próxima gestão e também de quem vai comandá-las. Esses nomes ainda não foram muito divulgados, mas o que a gente tem informação até este momento, como você já ressaltou aí no estúdio, é que serão ao menos 32 pastas, 32 ministérios a partir do ano que vem. Para a gente ter uma base de comparação, hoje o governo de Jair Bolsonaro tem 23 pastas. Então, para esse aumento todo, muitas pastas serão recriadas, pastas que existiam em governos anteriores, e muitas pastas que existem hoje serão desmembradas, divididas em frentes diferentes. Já temos alguns exemplos sim confirmados. Por exemplo, uma pasta que será recriada é o Ministério do Planejamento, que hoje está dentro do Ministério da Economia. Além disso, o que já é dado como certo também? O desmembramento do Ministério do Trabalho e da Previdência em duas pastas separadas, duas estruturas distintas, assim como o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que também serão separados. Teremos ainda o retorno do Ministério das Cidades, que sairá da aba do Ministério do Desenvolvimento Regional, e vamos recriar, vamos ser a recriação do Ministério da Cultura, saindo da estrutura do Ministério da Cidadania. Esse time que está coordenando tudo isso, que está fazendo todas essas discussões, está sendo chefiado, como a gente já sabe, pelo vice-presidente eleito, que é o Geraldo Alckmin, mas também foi divulgado ontem que, além dele, na coordenação geral, teremos quatro outros representantes em coordenações distintas, se reportando sempre a ele. Quais nomes, todos os nomes chamam a atenção, mas principalmente o nome de Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, atual esposa do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai estar coordenando também uma dessas frentes e vai ficar responsável por chefiar o grupo que está desenvolvendo a cerimônia da posse, que vai acontecer a cerimônia e festa, que vão acontecer no dia 1º de janeiro, como já é tradição aqui no nosso país. Outras coordenações, coordenação administrativa e jurídica ficou a cargo de Floriano Pesaro, ex-deputado pelo PSB e também integrante de lideranças do PT no Congresso Nacional. Teremos também chefiando a coordenação de relações institucionais, um outro nome bastante conhecido, Glaise Hoffman, paranaense e presidente do Partido dos Trabalhadores atualmente, e chefiando o programa de governo e núcleos temáticos, Aloysio Mercadante, também outro nome que já estava sendo bastante ventilado antes mesmo da confirmação do presidente eleito. Então, quatro coordenações principais se reportando a Geraldo Alckmin e só para finalizar, abaixo dessas coordenações principais, foi confirmado também que teremos 28 grupos temáticos. Aí a gente está falando dos principais assuntos, tá? Saúde, segurança pública, educação. E antes de encerrar para vocês, última informação mesmo é, o presidente eleito confirmou que os nomes das pessoas que estão fazendo parte destes grupos, destas coordenações, não necessariamente significa que estas pessoas farão parte da pasta a partir do ano que vem. Volto com vocês. Riva, minha questão aí, portanto, de mais ministérios, os ouvintes estão falando já em chás da máquina pública, precisa de um comentário seu aí sobre essa intenção, por enquanto é especulação esse número de 32, mas é o que vem sendo trabalhado e ventilado na imprensa. Que é tudo que ninguém quer mais, né? O governo petista precisa aprender, os líderes petistas precisam aprender que as pessoas não querem mais sustentar uma máquina pesada. Não dá mais. Não dá para você estourar um teto de gastos que foi colocado dentro da nossa Constituição pelo então presidente Michel Temer. Aquilo era necessário. Foi por isso que Dilma Rousseff caiu, porque gastou demais. Porque explodiu. Porque quis fabricar dinheiro. É claro que hoje, no desenho mundial que se tem, muitos países falam de uma renda mínima básica, universal. Aqui no Brasil já se falou em Milão para cada um. Já teve candidato que prometeu isso. Lá na frente nós vamos ter que discutir esse tipo de coisa. Mas é preciso cada vez mais deixar o livre mercado acontecer. O governo dita as regras do jogo. Ele não interfere e não pode ser um elefante no nosso colo. O estado paquidérmico, perdulário, deletério, oneroso, esse estado não pode existir mais. Esse estado não pode existir mais. O recado foi dado para o PT em 2016. E volta cometendo a mesma coisa. Ah, o ministério que é dividido, volta a ter o da cultura, que virou secretaria, até vá lá. Mas daí eu começar a invencionir-se para torrar o nosso dinheiro, não. Não vai ter grana para nada. Quanto mais para você ter 32 ministérios com toda a estrutura que é necessária para isso. já começa errado. Já começa mal no quesito dinheiro público. Falam de um rombo de 400 milhões para bancar tudo que está aí. Entre 100 bilhões e 380 bilhões. Nós vamos ver a verdade dos números. Porque número não dá para mentir. Fato é fato. Governadores reclamando da queda do ICMS. Outros falando da maquiagem do preço do combustível, que houve, a gente sabe disso, e agora a coisa vai aumentar. E que isso vai pesar no orçamento. Mas a gente precisa saber a verdade. E jogar dentro do limite. O PT começa mal. E querendo apaniguar pessoas péssimas nos seus quadros. Algumas muito boas da área econômica. Como os inventores do plano real, isso e aquilo. O Haddad, que é senhor ministro da economia, não quer a educação mais. Mas é preciso já começar a olhar com o olho de lupa. Não adianta ter a PEC da transição e gastar rios de dinheiro e a gente quebrar. Vamos colocar a verdade na mesa. É isso aqui. Precisamos fazer isso. Faremos assim. E respeitar a regra. Chega do povo sustentar tanta patifaria. 11 horas e 16 minutos.